O caiaque tá em movimento Olha isso, olha o caiaque dele Mano, olha isso, olha Mano, olha o caiaque, ele tá surfando na água Olha lá O que que é isso? O que que é isso? Ele tá deslizando na água Olha isso Ah não, mano Não, não, mas vai ser o melhor bug que eu já vi Olha lá, olha lá Eu tô surfando na água Radical aí Tem que limpar isso depois Vai dar um shorts bem da hora Beleza, virou um chufardão Fazer um mistério, você já ouviu falar Um pescador que anda sob as águas Vamos contar a história dele Outro dia que eu tava jogando Euro Truck com Tix Tchau Tchau Tchau